Seu cabelo tem muito volume, você gosta de volume? Olha esse caso, essa moça me procurou, ela tem muito volume e gosta de volume. Só que no caso dela, gente, o corte dela estava muito repicado. E é um cabelo cacheado, fizeram muitas camadas. Essas camadas projetam muito volume e não assentam o cabelo, não dá aquele volume charmoso, como vocês viram ali, né? Então eu expliquei pra ela qual que seriam os detalhes. Ela gosta dessa nuca mais alta, a definição, cabelo bem mais alto e vocês vão acompanhar tudo. Então eu comecei tirando ali toda a diferença dos comprimentos e depois de escovado eu vim texturizando. E olha a nuca dela, deixando bem alto pra criar bastante, deixar esse cabelo com bastante volume atrás, mas concentrado. Não é aquele volume exagerado ao ponto que a pessoa não consegue nem arrumar. Esse é um volume que ela já gosta, porém agora sem marca e principalmente tirando todo aquele efeito de muito repicado e deixando ele mais concentrado e compacto, desfiado. Isso vai projetar o volume do cabelo dela, mas um cabelo que fique organizado. Isso mesmo. E olha a diferença já, gente. Conforme eu vou fazendo ali, vou aproveitando e olha o volumão do cabelo dela, que ela ama o volume. Conta aqui pra mim nos comentários aqui, você também gosta de volume no seu cabelo? E como está o seu cabelo? Ela ficou maravilhosa, gente. Olha que rosto lindo dessa mulher. Olha que linda, né? O perfil. Olha que charme. Ela amou. Eu amei fazer esse cabelo. Mais uma dica pra vocês é o cabelo com volume, volume concentrado no dia a dia dela. Ela já sabe o que ela tem que fazer com a escovinha e mais uma mudança aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Curte, comenta e compartilha. Valeu, bebê!